Olá pessoal, hoje eu trago aqui no canal uma receita que eu estou fazendo pela primeira vez, que é de palha italiana. Eu pesquisei a receita na internet e achei super fácil e vim mostrar pra vocês como que faz, né? E é um doce que eu tenho curiosidade, né? Tinha bastante curiosidade de experimentar. Nunca experimentei, vou experimentar aqui também ao final do vídeo com vocês pra ver se realmente é muito gostosa ou não. Nossa, uma unha pitada, outra não, mas deixa pra lá. Então é isso, ó, você vai precisar de uma colher de margarina, leite condensado, seis colheres de chocolate em pó, vai precisar de um pacote de biscoito maisena e se você não tiver, não precisa, isso aqui eu tô colocando por minha conta, tá? Coco ralado, ó, tô colocando um coco ralado bem fininho, ó, ele tem açúcar aqui também, porque na receita, a receita tradicional, né? Vai é açúcar refinado por cima. Como eu não tenho açúcar refinado por cima, eu pensei, por que não colocar coco ralado, né? Então é isso, vem comigo aprender a fazer essa receita. Bom, pessoal, com o fogo aceso já, você coloca a margarina pra derreter. Enquanto a margarina derrete, você já pode ir colocando o leite condensado. Ai, gente, desculpa a bateção. Você já coloca o leite condensado. E as seis colheres de chocolate. Tô colocando assim umas colheres bem generosas. Seis colheres. E só mexer, né, até ficar com consistência de brigadeiro. Até, ou seja, até soltar da panela isso tudo aqui. Ó, e aí, eu vou colocar agora os biscoitos maisena que eu já piquei. Você tem que picar o pacote de biscoito ligeiramente, assim, grosseiramente, né? Pra depois jogar aqui. Prontinho, desliguei o fogo. Agora com o meu biscoito picado, ó. Vou misturar a esse brigadeiro. Ó. Virou uma verdadeira fora o fim, olha só. Hum, deve ficar muito bom, gente. Agora que tá tudo misturado, vamos colocar na forma untada. Vou colocar na travessa ali untada, né? Levar à geladeira até ficar fria. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Pra experimentar junto com vocês essa receita. Ó, alisando bem, né? Vou jogar o coco. Eu acho que também vai ficar lindo e gostoso com o coco. Pinho ralado, ó. Tem bastante açúcar desse coco. Tá bonitinho. Eu não vou exagerar muito. Como eu disse, tem muito açúcar, ó. Pode ser que fique enjoativo. Então é isso. Agora eu vou levar pra geladeira. Depois eu volto pra contar pra vocês, né? Se realmente essa receita é gostosa. Bom, gente. A receita da Pala Italiana está prontinha aqui. E agora eu vou experimentar junto com vocês. Pra ver se essa receita merece o... Hum, da Ana Maria Braga. Então vamos lá. Lembrando que eu nunca comi Pala Italiana. Então vamos ver se eu gosto, né? Então vamos ver, ó. Ó a aparência, o jeito que fica. Fica até uma aparência legal, né, gente? Hum? Tá pra cá entre nós. Fica mesmo. Vem aqui minha assistente. Pega aqui o meu tabuleiro. Obrigada. Eu tenho assistente aqui, tá, gente? E olha só que bonito que fica. Então vamos lá. Vamos experimentar. Suspense. Nossa, ficou muito bom. Eu acho que merece sim. Deixa eu buscar o chão, pão, Henrique! Que hoje vai ter festa. Late, Rati. Vamos! Meu cachorro não quer late, mas ficou muito bom, gente. Hum. Então, gente, fica uma delícia, viu? Compensa mesmo fazer essa receita. Não é igual a mussarela falsa não, tá, gente? Fica muito gostosa. Se você gostou, se inscreva aí no meu canal. E deixa seu joinha pra ajudar, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Hum, que gostoso! Tchau! 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 Obrigado.